Hoje eu vou falar pra vocês de quem é o adversário. Gente, desculpa por ter guardado esse segredo pra vocês muito tempo, né? Desde quinta-feira, mas eu não poderia falar porque a esposa dele poderia se mostrar ele e, sei lá, gente, ele poderia saber. E é como a gente fez um trabalho de formiguinha, todo mundo se juntou, todo mundo se reuniu, todo mundo deu uma pontinha, todo mundo deu um valor, contribuiu. Quem não contribuiu com o dinheiro, contribuiu com a ajuda, contribuiu com alguma coisa, com a presença. Enfim, todo mundo estava aqui porque ama esse cara. Esse cara é o pai de Tico. Ele, se ele puder, ficar sem as calças pra dar pros outros vestir, gente, ele dá, entendeu? Ele, primeiro, é os outros na vida dele, pra depois ser ele. E todo mundo aqui, que está aqui hoje, teve alguma coisa, algum passado que ele ajudou, alguma coisa faz parte da história, entendeu? Então, Jamilto, pai de Tico, é uma pessoa muito especial pra todo mundo e ele completou 70 anos. Essa é a Eli, a prima dele, contribuiu. Ela que fez os doces e o bolo e o salgado. E aí, a gente ficou escondendo isso dele e todo mundo trabalhando de alguma maneira pra que ficasse tudo perfeito. Essa é a nora dele, minha cunhada, né? Esposa do irmão de Tico. E ela veio de Salvador. Então, teve gente aqui de Salvador, gente de Santo Antônio, de Jesus. Gente, de um monte de lugares, gente de Itaperuá, gente de Valença, gente de Cairu. De um monte de lugar. Mas veio prestigiar esse momento com Jamilto. Porque, afinal, gente, 70 anos, não é todo dia que a gente tem uma pessoa na nossa família com esse privilégio de comemorar 70 anos, né? Então, temos que aproveitar a vida, temos que aproveitar os momentos da vida, como o sobrinho dele mesmo trabalhou ontem e saiu do trabalho diretamente pra cá, pegou pista, veio de Salvador, saiu de lá uma hora da tarde, mas conseguiu chegar aqui cinco horas. E tudo certo. A consideração é o que vale. E ele ficou, eu tenho certeza que ele ficou muito agraciado e muito feliz por todo mundo da família se reunir pra comemorar essa data tão importante na vida dele. E pra gente é o maior presente ter ele na nossa vida, ter ele na nossa família. Jamilto é uma pessoa que, quando a gente liga, a gente ficou aqui sem carro seis anos. Eu, como Nora, eu posso falar. A gente ficou sem carro seis anos e quando eu ligava pra ele, meu sogro, na pandemia, eu preciso em Valença levar Lorenzo pro médico, eu preciso ir fazer compra. Ele deixava tudo que ele tinha pra fazer e ele vinha aqui pegar a gente e levar na cidade, pra gente fazer compra, pra gente fazer o que a gente tinha que fazer. Então, eu fiquei muito feliz também em poder fazer parte, em poder fazer parte desse momento, né? Em cozinhar, eu fui a responsável por fazer todas as comidas. Eu e Ritinha e Zati, a neta dele, né? Casada com o neto dele. Então, a gente foi responsável por cozinhar pra todo mundo que tá aí. E a gente chamou os amigos mais próximos dele, os que ele mais considera. Enfim, ele ficou muito feliz, teve muito choro por aqui, muitas emoções. E eu quero dizer pra vocês que aguardem aí, que eu vou postar muitos vídeos ainda. Mas hoje ainda estou com visita aqui. Mas eu tenho também muitas considerações por vocês, meus seguidores. Não poderia deixar de mostrar pra vocês pelo menos um pouquinho do que foi aqui ontem. Mas ainda eu vou mostrar pra vocês tudo. Só que eu tô com visita aqui ainda. Vou dar atenção às minhas visitas que tá aqui. E depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou editar o vídeo pra postar pra vocês. Porque o vídeo é longo e tenho que ter tempo.